12 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, vamos trazer informações sobre uma reintegração de posse. As pessoas que estavam lá foram intimadas para deixar o terreno e fizeram uma manifestação. Quem traz os detalhes para mim aqui na tela é o Alisson Mota. Alisson. Pois é, Márcia, falamos aqui da Avenida Curaçal, no bairro João Paulo, na zona norte da cidade, onde os moradores de várias comunidades, em uma área de invasão, reivindicam a reintegração de posse desses terrenos. A gente pode observar aqui muita gente, eles fecharam parte da avenida, o trânsito teve que ser desviado pela contramão, então um pequeno engarrafamento se formou próximo ao desvio. A polícia militar acompanha tudo desde as 9 horas da manhã. E a gente vai conversar com um dos moradores de uma dessas comunidades para saber o que eles reivindicam hoje aqui, Márcia. Esse é o seu José Nilson, ele mora em uma das comunidades. Seu José, qual que é a reivindicação dos moradores hoje? Bom, a reivindicação dos moradores, como eu já falei, desde a infraestrutura, asfalto, água, energia, segurança, saúde, educação. Eu acho que se nós tivermos uma moradia digna de cidadão que todos nós somos, é importante reivindicar isso nessa data tão festiva, feriado 7 de setembro. Eu acho que a cidadania do Brasil não pode ficar esquecida. E isso é um momento que nós estamos reivindicando para que haja respeito pelas comunidades. Foi invasão, sim. Invasão porque cada um de nós teve uma necessidade dessa invasão. Nós pedimos que o governador, tanto interino como o governador que irá assumir, que ele realmente olhe por essas comunidades. Porque, mais uma vez, eu repito, as comunidades não são bandidos. São cidadãos com direito à moradia. Eu faço parte da igreja. Nós temos várias igrejas na comunidade. São movimentos que a gente faz para que haja um desencandear da igreja, para que as pessoas tenham um padrão de vida menos sofrido. Agora, seu José, eles estão querendo retirar os moradores dessas áreas, né? Exatamente. Isso não é de hoje. Já vem se estendendo antes da eleição. Até antes da eleição houve promessa de que ficaria. Eu não vou citar nome de quem, candidato quem, mas houve promessa. E após a eleição houve vitória. E nós contamos que essas promessas sejam cumpridas. Então, o aviso de desapropriação vem se estendendo. Estou há oito meses da comunidade. Vem se estendendo nesses oito meses. Sai ou não sai, hoje sai, amanhã não sai. Então, a gente fica preocupado. Nós queremos uma definição do governo, o que ele vai decidir. Nós precisamos ter um representante para chegar até nós, a comunidade, reunir. Tem a igreja para que haja essa reunião. Nós estamos aqui abertos para receber esse representante, para que nós possamos dormir tranquilo. Além do acidente que houve contemporâneo, a gente hoje dorme mais preocupado com o que pode acontecer. Dorme e pode acordar com as vacas em cima das nossas casas. Então, nós queremos uma resposta do governo. Certo, seu José Nilson. Muito obrigado. Pois é, Márcia. Então, são quatro comunidades que fazem parte da área que a polícia quer desapropriar. É a comunidade Rei Davi, comunidade Monte Oreb, comunidade Paraíso Verde e a comunidade Monte Ararate. Então, como o seu José bem falou, os moradores querem uma posição do governo e dos órgãos responsáveis para saber o que vai ser feito ou até mesmo saber para onde vão. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. A gente está trazendo informações aí sobre essa reintegração de posse. Eles foram intimados, estão aí resignados, pedindo que permaneçam no local. E, obviamente, cabe à justiça decidir. Hoje é dia também de todo mundo ir curtir o interior do estado, principalmente região metropolitana. O Fred Rocha esteve nas principais saídas da cidade para trazer para a gente essa movimentação. E é o que a gente acompanha agora, Fred. Muita gente decidiu sair aqui da capital e ir para os principais municípios da região metropolitana. Na rodoviária, a expectativa da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas, a SAM, é de que cerca de 50 ônibus devam sair de lá com direção a esses lugares. A expectativa também é de que a movimentação de passageiros chegue a 3 mil. A SAM intensificou a fiscalização, principalmente no que diz respeito à superlotação desses coletivos que fazem o transporte intermunicipal e também em relação à condição dos pneus. A dica, mais uma vez, é evitar o transporte clandestino porque pode ser perigoso. Fomos também na barreira, nas entradas da AM174 e AM010. O que nós vimos lá é que muitos veículos passaram e não foram importunados pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Passaram, então, sem a fiscalização, o que pode ser muito perigoso. Os fiscais da SAM, sim, estavam fiscalizando aqueles carros que fazem lotação. Na ponte sobre o Rio Negro, o mesmo problema. Vimos muitos veículos de passeio passando sem a fiscalização. Aqui no porto do Ceasa, pela manhã, a movimentação foi um pouco maior. Agora, neste horário, já diminuiu um pouco. Pela manhã, inclusive, estava saindo uma lancha a cada 5 minutos. Vale ressaltar que são 60 lanchas que fazem a travessia daqui para o outro lado do rio, principalmente para o Careiro da Vásia. A passagem custa, em média, R$ 10. A expectativa de quem trabalha fazendo essa travessia é de que, pela parte da tarde, a movimentação aumente em torno de 50% em relação ao dia normal. A fiscalização deve ficar a cargo da marinha por meio da Capitania dos Portos, no meio do rio. Fred Rocha para o Agora. Vamos direto logo. Volta do Fred, a gente vai lá para o Armando Mendes. Não diga alô, diga importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quem vai dar o alô, quem vai dizer o alô é a Jane. Diz alô aí, Jane. Alô? Importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Pessoal, acerta demais aqui. Acerta demais. Não, três elefantes. Falou importadora, três elefantes. Falou, Jane. Falou certinho, Jane? Falou certinho. Então, ganhou. Fala com a nossa produção. Muito obrigada a vocês que estão aí em casa. Jane, muito obrigada por ter vindo nesse feriado. Até a próxima. Muito obrigada a Jéssica, a Sibeli, que vieram hoje aqui. A gente segue o nosso programa da comunidade, mas amanhã tem mais. Um grande beijo para você. Jéssica, a Sibeli, que vieram hoje aqui.